Fala galera, Léo aqui. Eu fiz um vídeo há alguns dias atrás, na verdade um vídeo não, uma live, conversando com alguns inscritos sobre as direções que esse canal devia tomar e sobre também que eu senti que eu perdi a conexão com vocês. Eu não, eu parece que eu tô fazendo um conteúdo, vocês querem outro conteúdo, vocês não gostam do que eu faço, então acho que perdeu as conexão. E eu conversei nessa live com um monte de gente e acabei lançando aqui na aba comunidade do canal duas pesquisas, certo? Agora a gente vai ver o resultado delas e eu vou explicar quais são os direcionamentos que esse canal aqui vai tomar por causa dessas pesquisas que vocês responderam. Claro que não é todo mundo que respondeu, mas por uma questão de amostragem, né? Através dessa amostragem de quem votou, eu consigo ter uma dimensão do que a maioria gostaria de ver aqui no canal, certo? E calma que daqui a pouco o título desse vídeo vai fazer sentido. Bom, a primeira pergunta que eu fiz é que tipo de conteúdo você mais gostaria de assistir aqui no canal? E veja que 62% respondeu vídeos de histórias de terror. Em segundo lugar, vídeos para perder o medo sobrenatural desconhecido. Em terceiro, vídeos react, reagir a alguma coisa. Opinião, engraçado, a galera não gostou muito. Pois é, vídeos de histórias de terror. Esses vídeos aqui no canal não estavam alcançando muito visualizações aqui. Não estavam. Mas, pelo visto, a galera gosta. O que eu vou fazer? Vou continuar com esses vídeos aqui, mas de uma forma diferente. Eu vou tentar deixá-los mais dinâmicos, né? Porque a galera mais nova, então, não aguenta ficar só ouvindo história. Acha meio chato. História que eu digo é Creepypasta, ou história que eu escrevi. Enfim, depois procura aqui no canal que você vai entender melhor. E esse aqui, Viz para Perder o Medo Sobrenatural Desconhecido, vai ser um quadro novo que eu vou fazer focado nisso. Para ajudar as pessoas a perderem o medo desse sobrenatural, esse desconhecido. E vai ser na forma de react. Ou seja, já vou pegar o terceiro voto ali. No sentido que eu vou tentar mostrar para vocês que não precisa ter medo de algum vídeo, alguma coisa sobrenatural. E assim, eu estou elaborando esse quadro ainda. Mas vai ser mais ou menos isso. Eu vou explicar que não precisa ter medo e vou mostrar por que aquele vídeo ali. Você não precisa ter medo daquelas coisas que aparecem naquele vídeo ali. Então vai ser uma mistura de Dark News com Perder o Medo. Enfim, a gente vai testar e ver se vai colar aqui no canal. Outra coisa que vai continuar aqui no canal também é o lado sombrio do YouTube. Eu não faço com muita frequência porque eu só faço quando eu acho muito interessante o vídeo. Aí eu trago aqui. Então, se você tiver algum vídeo, alguma coisa que quer me indicar, vai lá nos vídeos do lado sombrio do YouTube. Deixe seu comentário com o link de algum vídeo, algum canal que você quer que apareça aqui, que você achou esquisito, interessante para aparecer no quadro lado sombrio do YouTube. Outra pergunta que eu fiz lá na aba comunidade, que é uma aba muito interessante para eu interagir com vocês, foi essa. O que você acredita que funcionaria melhor para construirmos uma aproximação, uma maior afinidade entre você e eu, Léo? Fiz essa pergunta justamente para ver se vocês tinham ideia de como resgatar essa conexão de novo com vocês. E surpreendentemente, e por isso o título desse vídeo, a que ganhou até agora foi Você não quer construir essa aproximação comigo. Então, por isso assim, bosta, eu fiquei triste com isso. Claro que eu não fiquei triste, né? Eu fiz isso justamente para saber a verdade. E eu sempre me guio aqui no canal, na minha vida, pela verdade. Então, você não quer. Porém, 39% dos que responderam, falou que gostaria de ver vlogs mostrando meu dia a dia, minha vida. E teve outras ideias aqui nos comentários que, na verdade, era só resgatando. Tipo, ah, faz vídeo disso, daquilo, mas não muito a ver com a pergunta. Diante disso, o que eu decidi? Eu não vou trazer vlogs aqui para o canal do meu dia a dia. Mas, lá no meu Instagram, eu vou fazer stories do meu dia a dia, da minha vida. Não necessariamente relacionada aqui com o canal, para quem quiser, né? Tem essa opção, porque lá no Instagram não é nem aqui no YouTube. Criar comigo essa conexão, essa afinidade, essa aproximação pessoal mesmo. Vou mostrar meu dia a dia, minha vida no stories. A não ser que vocês prefiram que eu faça no Snapchat, né? Mas, o Snapchat é uma rede que está caindo. Mas, de qualquer forma, vou deixar aqui em cima uma votação. Quem quiser Insta Stories, vota aí. Quem quiser Snapchat, vota aí. Para eu saber o que vocês preferem. Eu acredito que o Instagram, que tem mais gente, mas, dependendo da votação de vocês, é o que eu vou seguir. Então, lá sim, eu farei esses vlogs, esses vídeos, nesse formato rápido, né? De segundos. Mas, eu vou mostrar realmente muita coisa, falar muita coisa lá no meu dia a dia, da minha vida, para quem gostar e quiser seguir lá. E, dessa forma, eu acho que eu consigo atender toda a demanda que foi revelada através dessas pesquisas que eu fiz. Se você pensa diferente, tem outra ideia, tem outra coisa, peço para você deixar aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou ler, sim, vou dar coração e tal. No mais, segue o canal, segue os vídeos, e a gente se vê no próximo. Tchau!